E aí, Tchê, tudo bem? Vamos à dica de hoje, informações dos dados. Sua credibilidade está em jogo quando você vai fazer uma apresentação e vai transmitir dados, informações. Então é necessário ter muito cuidado com isso, pesquisar bem, preparar bem, ter certeza daquelas informações que você está passando. E temos que ter o cuidado também de não usar somente o lado esquerdo do cérebro, que é aquele lado que determina fala, números, você começa a falar sem parar, ler slides muito e o raciocínio fica um pouco de lado disso. Então tem que tomar muito cuidado. Com as informações, elas devem ser concretas para você ter mais credibilidade na sua apresentação. A todos, saúde e paz.